A Música Certa Mamãe, na playlist da minha vida você é... Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor Mãe, é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de Nilar É a que num abraço faz o medo passar Mãe, é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar Que te deita no colo e te ensina a amar Muito obrigado mãe Qualquer coisa que eu diga, vai ser pouco demais Só falar, eu te amo Mãe, vai faltar algo a mais Quero te agradecer, por me deixar nascer Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você Futebol sem bola, pipi sem franjola, sou eu, assim sem você Por que que tem que ser assim, se meu desejo não tem sim Quem quer a todo estante, nem mil autos falando Vão poder falar por mim Mamãe, que Deus abençoe sua vida Essa rosa mais linda No meu jardim Nos olhos do pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Ninguém igual a você Não vi jamais Todo amor que há dentro de mim Dedico a você, mãe Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você Futebol sem bola, pipi sem franjola, sou eu, assim sem você Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito Vi que era amor quando eu te achei em mim E me perdi em você Mãe, é pra você essa música Mãe, como é grande o meu amor por você Eu te amo Mãe, o teu colo é o meu abrigo É você, é você É você que preenche a minha vida vazia Manda embora a agonia Que trouxe a paz pro coração Que preenche a vida vazia Manda embora a agonia E que é dona do meu coração É você O seu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mãe, você é maravilhosa Legal, engraçada, linda Você é muito importante pra mim Te amo muito Feliz dia da mãe Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É E só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor Mãe, eu te amo Meu mundo sem você É triste Se você não existisse Eu também não existiria E também Eu não aguento ficar Um minuto sem você Eu te amo muito, mamãe Mãe, sou grato por tudo que fez por mim Muito obrigado Porque você é O amor da minha vida Feliz dia das mães Esse vídeo é pra minha mãe Que eu amo muito Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Por isso eu prefiro o sorriso E os presentes que a vida Trouxe pra perto de mim Você é meu lar Lar, lar, lar Por onde eu andar É o lugar onde eu consigo descansar Você é meu lar Lar, lar Música 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 Música